Bom dia! Deixa eu tirar a música aqui um pouquinho. Ao som de um reggae da tribo de Jah, estamos gravando o nosso primeiro vídeo da viagem para a Europa. Pessoal, deixa eu fazer um selfie aqui. Eu queria dizer que eu estou muito feliz por esse dia. Hoje é dia 3 de agosto de 2014 e eu estou indo para a Europa junto com o Vitor hoje. Cara, depois de, sei lá, quantos anos a gente está planejando isso e quantos anos a gente sonha com isso, né? É um dia muito feliz para mim. Eu queria agradecer principalmente a pessoas que fizeram parte desse projeto, a minha família, eu gostaria de agradecer a minha mãe, infelizmente eu não tenho muito o que agradecer ao meu pai, né? Porque não participou muito, mas tudo bem. Lá vai, enfim, um agradecimento para ele também. Queria agradecer as minhas duas irmãs, a Grazi e a Dani, por toda a colaboração nesse projeto, com suas dicas, quebrando os galhos que precisavam. Queria agradecer ao Vitor, que está indo comigo, né? Por fazer parte também disso. Eu acho que vai ser uma oportunidade muito legal para ele, né? Tão novo, né? E já seguindo aí, né? Essa trilha de conhecer outros lugares. Isso é muito legal. Eu gostaria de agradecer a Erika, né? Por ser a minha filha que eu tanto amo e, enfim, um dia eu espero também poder levar ela, né? Junto com a gente. Eu gostaria de agradecer os meus cunhados, o Steven e o Lino. Eles, enfim, são pessoas que estão cuidando das minhas irmãs e, enfim, estão cuidando bem. E eu gostaria de agradecer a eles, né? Por estar junto com a gente nessa caminhada. E, principalmente nesse caso, eu gostaria de agradecer a Carlinha. Carlinha é minha companheirona nesse projeto aí. Comprou essa ideia comigo, né? Na verdade, ela foi uma grande incentivadora, né? Dessa ideia da gente poder viajar. E, Carlinha, meu amor, tamo junto. Daqui a pouco a gente tá chegando. E daqui a pouco a gente vai estar curtindo tudo isso aí. Juntos, né? Como deve ser. Então, qual é a programação de hoje, pessoal? Agora são, deixa eu dar uma olhada, 7h54 da manhã. Eu já tô acordado há um bom tempo. Na verdade, eu nem dormi direito, né? E às 11h20 eu vou pro aeroporto. 1h20 eu encontro o Vitor lá. 6h20 a gente embarca. E a gente vai terminar esse dia, né? No meio do Oceano Atlântico, voando pra Europa. Feito, pessoal? Casa arrumada, tudo pronto pra partida. Ainda tem algumas horinhas aí pra gastar, enfim, antes da gente partir. Muito obrigado a todo mundo. Aqui começa o projeto. Tchau. Tchau. Tchau.